E olha, três pessoas foram presas em Araçatuba, suspeitas de aplicar o famoso golpe da venda de carros. O Guilherme Leal, ao vivo, traz os detalhes pra gente. Guilherme, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha só, a gerente de um banco onde o dinheiro seria sacado desconfiou e chamou a polícia. De acordo com um boletim de ocorrência, um comerciante de 40 anos estava tentando sacar ali o valor de 29 mil reais. A gerente achou estranho porque justamente na semana passada um outro homem sacou 33 mil reais. São quantias altas e por isso ela resolveu chamar a polícia. Os policiais civis então foram até o banco que fica na rua Marcílio Dias, zona norte aqui de Araçatuba, um importante corredor comercial e começaram a questionar os homens que confessaram se tratar do golpe da venda de veículos. É quando uma pessoa faz uma compra pela internet e aí deposita o dinheiro, mas não recebe o carro. Eles disseram que receberiam 5% do valor sacado como parte aí desse golpe. A polícia ainda prendeu uma mulher que seria namorada de um desses golpistas. No carro em que ele estava, a polícia encontrou muitas anotações com dados bancários de correntistas. Tinha cartões de créditos, tinha até senha da conta desses correntistas. Os três foram presos em flagrante, passaram por audiência de custódia e devem ser encaminhados para cadeias aqui da nossa região, Jéssica. Então fica o alerta, muito cuidado ao se fazer qualquer tipo de compra pela internet, principalmente quando envolver valores tão altos, né? Exatamente, a gente sempre está falando aqui no SBT Interior para o pessoal ficar em alerta, mas vale lembrar, né Guilherme? Não passar as informações, os dados por telefone ou pessoalmente por um estanho ou muito menos aí pela internet, que a gente sabe que é uma rede que está cheia de golpes. Infelizmente, qualquer desconfiança aí procure a polícia. Guilherme, obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.